Neste vídeo vamos trazer uma informação importante do Nicola sobre o Galo e Felipão na coletiva de hoje falou sobre aposentadoria. Quer saber sobre tudo isso? Então assista o vídeo até o final, deixa aquele like agora ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular. No último vídeo eu falei sobre a meta de likes e nós batemos a meta, agradecer a todos, e a meta de likes desse vídeo, 2 mil curtidas, 2 mil likes. Eu acho que a gente consegue, deixa aquele like então, tamo junto, obrigado. Bora então começar falando sobre o Nicola que trouxe uma informação sobre Paulinho no Atlético, vamos ouvir. Sobre Paulinho, atacante do Galo, repercutindo a informação que veio de Portugal nessa terça-feira e que dava conta de que o Sporting poderia contratá-lo por 20 milhões de euros. Entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do Galo e a resposta sobre esse interesse é, abre aspas, esquece. O Paulinho não sai agora, ainda mais para um clube de Portugal e ele vale muito mais do que 20 milhões de euros, fecha aspas, disse esse dirigente de forma taxativa. Importante lembrar, para justificar essa opinião de que o atleta vale mais, de acordo com o próprio dirigente do Galo, de que o Paulinho tem 23 anos de idade, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada e convocado para a seleção principal. Essa pessoa ainda completou, abre aspas, o Paulinho está feliz aqui e vai buscar o protagonismo na seleção. Ele já saiu muito cedo do Brasil, quando dá transferência para o Leverkusen e vai escolher bem o dia que for para sair, fecha aspas. Tem que ter arrancado essa pessoa o valor que o Galo pretende faturar com a venda. A pessoa disse que quem coloca preço é porque quer vender. O Atlético não tem o mínimo interesse em negociar o Paulinho, mas certamente vai ser vendido por mais do que 20 milhões de euros. Três anos, detalhe, jogador comprado ou adquirido por 300 mil euros. Foi esse o custo que o Galo teve para contratar o Paulinho por empréstimo de seis meses. Já havia um pré-contrato fechado entre as partes. 61 jogos, 31 gols e mais oito assistências na primeira temporada, vestindo a camisa do clube atlético. Tá aí, então, o Paulinho que teve uma questão de luvas, né? As luvas foram bem altas, mas merecido também, porque o jogador tinha o seu passe valorizado, jovem e diluído no contrato. Então é mais tranquilo, tá? Mas o Atlético não teve que comprar do Leverkusen, seria muito mais complicado, valor muito mais alto. Então o Paulinho acabou saindo num preço, vamos dizer assim, excelente para o Atlético. Custo-benefício e gostei de saber, não tem essa de botar preço não, a gente não está vendendo, né? Top demais. E o Paulinho é no mínimo 20 milhões de euros realmente. Não tem por que o Atlético negociar o jogador por um valor mais baixo que isso. Até porque trata-se de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na última temporada. 24 anos, novo ainda, pode render muito ao futebol convocado. Que bom saber que o Paulinho vai ficar no Atlético. Tomara que fique toda a temporada e que a dupla Hulk e Paulinho seja ainda melhor nesse ano do que foi no ano passado. Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião com relação ao Paulinho. Nós vamos falar agora sobre o Felipão, que falou até sobre aposentadoria. Como ele se sente nesse ano para treinar o Atlético. Vale muito a pena acompanhar, ver o que ele disse. Deixe o like no vídeo, curte o vídeo, estamos juntos. Lembrando da meta, 2 mil likes. Estão todo mundo aí ajudando, é de graça, ajuda muito mesmo. Estamos juntos. Inscreva-se no canal, verifica aí embaixo se você está inscrito. Clique em inscrever-se e faça parte da família Web Rádio Galo, fechou? Bora então para a próxima notícia. Vamos falar sobre o Felipão, que na coletiva falou sobre aposentadoria. Vamos ouvir. Eu sinto toda essa vontade, porque eu me sinto em condições físicas, em condições mentais, ideal. E porque eu tenho uma equipe maravilhosa na mão, que é o nosso galo. Porque eu tenho uma condição de trabalho aqui, que me deixa totalmente satisfeito por tudo isso. Porque eu tenho um grupo de trabalho maravilhoso, em que a confiança é muito grande. E porque eu acho que eu fui criado dentro do futebol e por mais que eu queira terminar a minha carreira como técnico de futebol, ainda me motivo muito para todos os jogos e para todos os treinamentos. Sempre buscando alguma coisa, alguma situação nova para passar aos meus jogadores, para ajudá-los em algum detalhe. E porque realmente me sinto bem em termos físicos e em termos mentais. achando que eu não vou dar aquilo que eu sempre fui como técnico, vou parar. Eu não sei quando, mas em princípio, já está acertado que no final do ano eu possivelmente deixarei de ser técnico de futebol. Isso foi o que? Eu combinei com a família. Mas, a gente não sabe, pode ser que um dia mude, né? O Vitor está fazendo sinal que vai mudar. Não, mas eu me sinto bem, me sinto feliz, entendeu? Então, eu trabalho porque eu recebo, porque eu sou profissional, mas também porque eu gosto do que faço. E isso me motiva todos os dias a vir ao campo, a vir e conversar com os meus jogadores, a buscar alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente, para que eu note a melhora e eu me sinta muito bem. Está aí o Felipão, que apesar dos seus 75 anos de idade, se sente muito bem para treinar o Atlético nessa temporada, mas já deixou claro que tem um combinado com a família, que no final deste ano ele deverá ser aposentado ao futebol, né? No cargo de treinador. Porém, deixou em aberto ainda, dizendo que isso pode mudar. E, obviamente, se ele tiver uma grande temporada, fizer uma grande temporada no Galo, principalmente se vierem títulos, né? Se for campeão de uma grande competição, eu acho que a chance dele permanecer seria muito grande, a não ser que tivesse um desgaste durante a temporada para ele, né? E para a família, enfim. Mas se o Atlético fizer uma ótima temporada e se vier um grande título, a chance dele permanecer para o ano que vem, na minha opinião, é muito grande. Mas, de qualquer forma, está aí o Felipão se dizendo muito bem, muito à vontade, muito feliz para essa temporada e tomara que ele esteja com todo esse gás para levar o Galo a títulos. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião com relação ao que disse o Felipão sobre essa questão da aposentadoria. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência. Deixe aquele like no vídeo, curte o vídeo, tamo junto, obrigado. Meta de likes, 2 mil, hein? Conto com vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Clique na tela, porque eu já postei um vídeo hoje com uma notícia polêmica, tá? Uma notícia polêmica, algumas coisas acontecendo no Atlético, descaso, enfim. Vale a pena você acompanhar, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, tamo junto.